Estudantes do ensino médio, elas são gaúchas, são estudantes do ensino médio de uma escola lá de Osório e elas descobriram um absorvente que é biodegradável e que custa dois centavos. Isso mesmo, bacana, né? Laura e Camille, elas estão juntas. Muito bom dia, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E Camille, eu queria já começar falando com você, porque essa história toda começou em função de uma situação pessoal sua, que eu queria que você dividisse com o nosso telespectador. Olá, bom dia. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui contando mais um pouco sobre o nosso projeto. Então, a ideia dele surgiu em uma conversa que eu tive com a minha mãe sobre a questão de absorventes ecológicos. Porém, nessa conversa, eu descobri que quando mais jovem, ela nem sequer possui acesso a absorventes convencionais. E essa foi a primeira vez, então, que eu me deparei com a pobreza menstrual, que é um problema que afeta milhares de mulheres ao redor do mundo no seu acesso a produtos básicos de higiene. E foi assim, então, que eu comecei a pensar, mas e se houvesse uma alternativa de absorvente que, além de ser ecológico, fosse também acessível a essas mulheres em situação de vulnerabilidade? E foi, então, que surgiu o Sustempedes. Então, eu tive essa ideia de desenvolvimento e eu, então, entrei em contato com a minha professora, a professora Flávia Tardowski, aqui do IFRS Campos Osório. E foi nesse momento também que a Laura se juntou a nós, né? Exatamente. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, Márcia, a todos os telespectadores. É um enorme prazer estar aqui dividindo um pouco sobre a ciência que a gente faz aqui no Instituto Federal. Então, eu sou a Laura, muito prazer. Como a Camille falou, então, no ano de 2020, ali no início de 2021, eu também já estava desenvolvendo uma outra pesquisa, já orientada pela professora Flávia Tardowski. E, então, eu desenvolvia filmes plásticos biodegradáveis, utilizando como matérias-primas resíduos industriais, né? Eles eram feitos exclusivamente a partir dessas matérias-primas. Foi, então, que a professora Flávia, com toda essa ideia da Camille, e perguntou se eu não gostaria de me juntar a elas, de modo a contribuir de alguma forma com os conhecimentos que eu já havia tido nessa outra pesquisa, e também para contribuir nessa causa tão importante, né? Que, como a Camille nos falou aqui, a gente não imagina que é um problema que pode estar tão perto da gente. Com certeza, muito bacana o orgulho com que vocês falam da professora. Quero deixar um abraço aí para a professora Flávia, que é professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, lá em Osório. Muito bacana a gente poder dividir essa história aqui, essa importância desse trabalho que vocês fizeram. E eu vou pedir para a nossa produção colocar também na tela. A gente tem imagens, obviamente, para dividir com vocês, desse absorvente biodegradável, gente, que é feito com também... Eu queria que vocês explicassem o que vocês descobriram. Vocês descobriram a fibra de bananeira e a fibra de açaí para usar na fabricação, na produção desse absorvente. Contem um pouquinho do processo de criação. Isso, exatamente. Bom, aqui a gente também trouxe o nosso protótipo de absorvente para mostrar para vocês. Bom, o Sustempads aqui. Nós desenvolvemos, então, o material absorvente para substituir o algodão que é convencionalmente utilizado nesses absorventes, a partir das fibras do pseudo-caule da bananeira e do açaí de jussara. Para a camada plástica, para substituir esse plástico convencional, nós utilizamos os resíduos provenientes da indústria nutracêutica, do processamento de fármacos. E, então, com esse refriu que vocês podem observar, então, nessas imagens, nós desenvolvemos um envolcro de tecido com os retários de tecidos das costureiras da nossa cidade, que elas nos forneceram os mesmos. E, dessa forma, a gente fez, então, esse envolcro para envolver o nosso material, esse refio absorvente que nós fizemos, que é biodegradável. E o envolcro, ele pode ser reutilizado, pode ser lavado. Muito bacana. E vocês dizem que ele tem até 60% mais capacidade de absorção que os outros, é isso mesmo? Sim, com certeza. E até nós escolhemos esses materiais justamente pelo seu caráter de baixo custo, já que nós queríamos proporcionar um produto que, além dele ser ecológico e ter o refio biodegradável, ele também fosse acessível a essas mulheres em situação de vulnerabilidade. E quais os próximos passos? A gente vai ver esse absorvente sendo usado por aí logo, logo? Como é que vocês estão encaminhando esse projeto para a comunidade? Nossa, nós queremos muito. É um desejo muito grande. A gente ainda tem algumas etapas pela frente, né? A gente quer ver se causa esse nosso produto, né? Causa alguma alergia ou, enfim, tem alguma toxicidade. É importante a gente verificar isso. Por isso, a gente já está preparando os materiais para enviar para o comitê de ética e se eles nos autorizarem para a gente realizar algumas análises, né? Porque, apesar da gente acreditar que não haveriam riscos, por toda a forma que a gente idealizou esse protótipo e também pelos materiais que foram utilizados, é importante a gente ter essa certeza, né? Como a gente faz uma pesquisa científica, de que não há riscos, então, para os consumidores. Muito bom, gente. Muito obrigada, Camille. Muito obrigada, Laura. Agora, por gentileza, vão compartilhando com a gente aqui cada passo até, quem sabe, a gente conseguir ver esse produto no mercado, esse produto disponibilizado para quem, de fato, precisa. Parabéns, viu? Obrigada pelo trabalho de vocês. Vocês vão ajudar muito as mulheres. Tomara, estou aqui torcendo e quero poder dividir essa notícia com o nosso telespectador. Obrigada. Um ótimo dia para vocês. Até a próxima. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Linda.